Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de nutrição e proprietária do Flor de Amendoafite. Hoje no quadro Partiu Cozinha, eu trouxe vocês aqui na minha cozinha para ensinar um prato facinho e delicioso, que é a abobrinha recheada com carne moída. Para fazer essa receita, vamos usar poucos ingredientes. Vou mostrar para vocês quais são. Separei 5 unidades de abobrinha, 600 gramas de carne moída, uma cebola inteira picada, dois dentes de alho, dois tomatinhos picados, cebolinha e cheiro verde a gosto, um pouquinho de mussarela picadinha para a gente colocar em cima e vamos também usar sal a gosto e temperos naturais também. Para fazer é bem facinho. Vamos primeiramente colocar em uma panela água e meia colher de sopa de sal. E vamos colocar essa panela no fogo com as abobrinhas já cortadas ao meio. Em seguida, enquanto a abobrinha está cozinhando, vamos refogar a carne moída. Em uma panela, vamos dourar a cebola e o alho. Após douradinho, vamos colocar a carne moída. Após isso, colocar o tomate e o cheiro verde. Bom gente, espero que todos vocês tenham gostado. Testa uma receitinha em casa. Ela é deliciosa, super fácil de fazer. Além de ser super saudável, ela tem baixo teor de carboidrato. Então, para quem está fazendo uma dietinha, fica maravilhoso.